Música Resident Evil 3 Remake vindo aí, quem diria que um game que eu joguei há vários anos atrás ganharia uma nova versão, dessa vez repaginado na atual geração e vendo Nemesis em 4K, quem diria mesmo. Só que hoje vamos voltar realmente no tempo e falar do clássico. Eu vou contar pra vocês a história de todos os personagens do Resident Evil 3, de menos da protagonista Jill, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ela no enredo com spoilers que eu fiz do jogo, inclusive o card tá em cima. Então, antes de falar desses personagens, deixa o like no vídeo, o like sempre ajuda, e se inscreve no canal pra receber todos os vídeos, inclusive dessa saga do Resident Evil 3 Remake quando lançar. Eu vou falar da história, curiosidades e tudo mais, então deixa o like. E bora começar com ele, Carlos Oliveira, o cara que todo mundo pensa que é brasileiro. Vamos ver se no remake, a Capcom confirma isso mesmo. O que se sabe é que ele é latino-americano, então pode ser qualquer país dessa região aí. O que se sabe também é que desde muito novo, ele teve que aprender a sobreviver e a se defender também, porque ele vivia em locais que tinham constantes guerras, e até se juntou a um grupo de resistência antigovernamental. Por causa disso tudo, ele se tornou um mercenário, especialista em armamento e veículos pesados. Agora, indo para os eventos do jogo, ele era cabo da unidade Delta A da UBCS, que traduzindo seria Serviço de Contenção Biológica da Umbrella. Ah, como assim, Minest? Ele era da Umbrella, cara? Sim, exatamente, só que ele, como toda a equipe, foram enviados a Raccoon City por uma boa causa. Como eu expliquei em outros vídeos, o principal objetivo da UBCS era de prestar socorro aos sobreviventes e auxiliar eles na evacuação da cidade. Claro que tinha outros grupos que tinham outros objetivos, mas no caso do Carlos, ele não é nenhum tipo de vilão, pelo contrário. Assim que eles chegam na cidade, eles pensaram assim, pô, a equipe aqui é boa, então será tranquilo, né? Vamos chegar lá e tirar a galera. Pois é, mano, é assim mesmo que eles encontram a cidade. Totalmente tomada por zumbis e um caos total. No processo, vários de seus amigos morreram e Carlos foi um dos poucos sobreviventes. Nessa confusão toda, ele encontra Adil no restaurante, ele explica o seu objetivo na cidade e o que tá acontecendo ali. Só que a conversa é interrompida por ninguém menos que o Nemesis. Independente da escolha do jogador nesse momento, eles retomam a conversa do lado de fora. Aqui, Adil questiona novamente a missão de Carlos na cidade, e ele novamente explica que eles estavam ali somente pra ajudar as pessoas. Após isso, ele vai embora, mas acaba topando com a Adil mais uma vez. Ele pede pra que ela se junte ao grupo, mesmo o Nicolai, saca, que eu vou falar daqui a pouco, se mostrando contra. Ele explica a situação e convence o vilão a aceitar. Mas ele não aceita, sim, de boas, não, primeiramente. Ele diz que eles poderiam usar o bonde pra chegar até a torre do relógio, e lá o helicóptero iria resgatá-los. Assim, ele segue em frente, procurando os itens necessários pra consertar o bonde, e no meio do caminho, Carlos encontra um de seus parceiros, chamado Murphy Seeker. No momento, ele estava infectado e não teria muito tempo, por isso ele pede a Carlos pra matá-lo e acabar com seu sofrimento. Claro que ele não aceita de início, pensa, tipo, você aí nessa situação, mas quando ele de fato se transforma, o Carlos faz o que tem que fazer. Depois de retornar ao bonde com todos os itens pra fazer a coisa andar, Jill avisa que Nicolai não irá com eles e Carlos assume o controle. Só que o monstrão aparece novamente, eles vão checar o que estava rolando, e Mikhail, outro personagem que eu vou falar daqui a pouco, diz que vai cuidar dele. Depois dos problemas com o bonde, já lá na torre do relógio, o Nemesis derrota o Carlos e infecta a Jill. Mas claro que o grande herói da noite salva a princesa. Ele a leva pra capela e vai atrás de produzir uma cura. Ele vai até o hospital e encontra outro amigo perdido. Dessa vez é o Tyrell Patrick. Ele diz que foi atacado por outro mercenário, explicando que tem um traidor entre eles. Isso não é um spoiler pra ninguém, porque todo mundo sabe que é o Nicolai, né, velho? Enfim, o Tyrell abre um cofre e uma bomba detona e mata ele no processo. Aqui, Carlos já tinha praticamente certeza que o traidor entre eles era o Nicolai. Quando ele volta e administra o soro na Jill, ele logo alerta ela sobre isso. Após isso, ele segue sozinho, dizendo que vai investigar algumas coisas e encontra a protagonista novamente nos esgotos. Aqui já estamos quase no final do jogo, e Carlos diz que o governo quer destruir a cidade usando um míssil nuclear. Depois disso, ele se encontra um pouco mais à frente. A Jill alerta que Nicolai fugiu com um único helicóptero disponível ali. Mas o grande Barry, salvador da pátria, aparece e salva os dois. A partir daqui, não se sabe o que aconteceu com ele, até porque nunca mais ele apareceu na saga. Antes de falar do Nicolai e do Mikhail, tem um personagem que aparece no começo e é brutalmente morto. Tô falando do covardão Brad Vickers. Ele aparece no primeiro jogo também e é o piloto oficial da equipe Alpha dos Stars. Eu chamei ele de covardão, mas o cara era zoado mesmo. Tanto que seu apelido é Chicken Heart, que traduzindo seria coração de galinha ou frangote mesmo. Nos eventos do 3, ele preferiu ficar ali na dele, enquanto alguns membros dos Stars estavam investigando a Umbrella. E o Brad, como sempre, preferiu fugir. Quando a Jill o encontra, ele tava sendo atacado por um zumbi e foi gravemente ferido. Seria então questão de tempo até ele se transformar. E, na moral, seria melhor ele ter se transformado ali mesmo, porque todo mundo sabe o que acontece com ele depois. Mas, voltando ao barzinho, ele alerta a Jill de que ele, entre aspas, está vindo atrás deles. Seria, então, o primeiro contato, digamos assim, da Jill com o Nemesis. Após isso, os dois seguem em frente. E, como eu mostrei anteriormente, vocês sabem o que acontece com o Brad. E aí, Mikhail? Belezinha? Então, bora falar dele, que merecia ter um destaque a mais. Até porque ele dá uma salvada na Jill na hora do bonde. Bom, vamos lá. Ele nasceu em São Petersburgo, na Rússia, e é um ex-tenente do Exército Vermelho. Ele foi dispensado depois do fim da União Soviética. Após isso, ele fez parte de guerrilhas que faziam conflitos separatistas regionais. Num desses conflitos, ele acabou sendo capturado e, por livre e espontânea pressão, foi obrigado a se juntar ao BCS. Mas ele não fez corpo mole, não. Mesmo por livre e espontânea pressão, ele se destacou na equipe e foi promovido ao comando do Pelotão Delta, comandando, tipo, 30 soldados, saca? O caso dele foi parecido com o de Carlos. Ele chegou na cidade e se deparou com esse caos e perdeu vários subordinados. Mas a diferença é que ele foi gravemente ferido e não iria também durar muito tempo. Seria questão de horas até ele se transformar. Ou minutos, quem sabe? Ele buscou abrigo num bonde, o mesmo bonde que ele sacrifica sua vida pra dar um jeito no Nemesis e salvar a Jill e o Carlos. Agora chegou a vez dele, Nikolai Genovaif. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Ele nasceu em 1963 e é conhecido também como Silver Fox. Além disso, ele é ex-membro das Forças Especiais Russas e depois passou por um treinamento intenso pra se tornar um soldado de elite da Umbrella. Ele não chega a ser um Rank ou um Vector da vida, mas ele é bom. Ele é um bom soldado. Existem umas teorias de que ele já enfrentou o Rank, mas por ele ser um pouquinho mais avantajado, saca? Não tô dizendo gordo. Mas por ter uma massa muscular maior, ele perdia os combates corpo a corpo. Porque o Rank não tem jeito. O Rank é mito, cara. É muito ágil e muito habilidoso. Mas voltando aqui, com todas essas habilidades, Nikolai foi chamado pra fazer parte da UBCS. Mas o seu verdadeiro objetivo era bem diferente. Ele servia como um X9, sabe? Ele informou a Umbrella de que a Jill e o Chris estavam investigando a empresa. Já em Raccoon City, ele usou o objetivo da sua equipe, que era de resgatar os sobreviventes, como fachada. Sua real missão partia de Sergei Vladimir, que eu já falei dele em outros vídeos. Ele pedia ao Nikolai que coletasse dados de combate das armas biológicas contra seus próprios companheiros. Tipo assim, eu sei que vai rolar, sei que muitos deles vão morrer, e a única coisa que eu tenho que fazer era ver isso tudo acontecendo e coletando as informações. Só isso. Nesse meio tempo, ele encontra a Jill no bonde e depois no posto de gasolina. A princípio, a Jill pensa que ele morreu na explosão, mas só que não. Ele usou a explosão só pra parecer que tinha morrido e continuar sua missão secreta. Na sequência, ele faz algumas coisas. Primeiramente, ele reporta a Umbrella sobre o que tá acontecendo na cidade e depois espalha algumas bombas no hospital geral do local. O mesmo que Carlos passa algumas horas depois pra buscar a cura. Depois disso, ele encontra a Jill numa pequena cabana e aqui ele revela suas verdadeiras intenções. Em seguida, ele cumpre mais alguns objetivos secundários, que era de conseguir uma amostra do sangue de Thanatos, que era um Tyrant que tava na universidade da cidade. E além disso, ele deveria matar o criador desse Tyrant, Um pesquisador chamado Greg Miller, ele vai até o local e consegue matar somente o cientista. Após isso, ele cumpriu seus objetivos e deveria ir embora. Mas, ele ficou sabendo que estavam pagando bem pela cabeça da Jill. Então, ele volta e usa um helicóptero contra ela. Ele dispara várias vezes, mas não consegue. Tudo que ele faz é fugir com o que tinha até agora, antes que a cidade fosse pelos ares. Vou deixar uma menção honrosa aqui pro Dario Rosso, um cidadão da cidade que, no início do jogo, tinha perdido sua filha e se abrigou num depósito. Ele acabou encontrando a Jill, que tenta convencê-lo a sair dali e buscar ajuda. Ele se nega e se tranca dentro de um baú. Infelizmente, não resolveu nada, porque se você voltar lá mais tarde, você o encontra morto, quase totalmente devorado por zumbis. Então, não adiantou. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo contando a história e também algumas curiosidades de todos os personagens secundários, né, do Resident Evil 3 Remake. O Belly só aparece no final mesmo pra salvar os dois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então, é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui! Tchau!